Eu não menti pra você, não. Eu menti um senso afalciano. Quem falou isso pra você, Bianca? Fui eu que falei isso. Você é muito falsa, Vanessa. Você sempre mentiu pra Bianca. Por isso que quando eu cheguei aqui, a Bianca era a sua única amiga. Ninguém gosta de você. Não, Yasmin, imagina. É sim, nem adianta vir com essa sua vozinha de cachorrinho abandonado, não. Não, eu sempre fui amiga de vocês. Eu ouvi tudo. Quando você foi me procurar no bebedouro, eu tava nesse bebedouro aqui atrás. Eu ouvi tudo. Você ficou falando que eu era isso, que eu era aquilo, que era pra Bianca falar que eu tava te copiando. Você sabia que eu ouvi tudo isso? Ai, você ouviu? Ouvi, você tá desistindo? Sério, Yasmin. Ai, desculpe, Yasmin, não é bem assim, sabe? É sim, eu não sou boba, tá? Só pra você saber. E só de tanto você me copiar, eu tô com um milhão de inscritos por ser criativa. E você só tem cem. Nem cem mil é só cem inscritos. Você sabia? Não, não sabia. E agora você vai ficar sozinha. Todo mundo na sala é meu amigo, amigo da Bianca. E você vai ficar sozinha, sem ninguém. Tchau. A bonita ia andar de escola. Agora todo mundo viu quem ela era realmente. Até que sim, já passou da hora, né? Que bom. Coitada da Bianca, sofreu isso na mão dela. Mas finalmente ela vai mudar de escola e não vai ter ninguém pra ela fazer mal. Ainda bem, a minha mãe sempre me falou que existe pessoas falsas do vidro. Que é pra mim tomar cuidado. Ela dizia a Vanessa que ia me trazer o editor de vídeo. Ela não trouxe. Ela me chamou de cri-cri, de nerd. Tudo pelas costas. Nem pra falar na cara. Tudo escondidinho. E a Bianca, coitada dela. Tem um tanto a dor dela. Mas até que sim, ela não tá mais na mão da Vanessa. Até que sim. Agora vai ficar tudo ótimo. Bem melhor. Pessoal, essa novelinha amiga falcione, existem sim amigas falcione. E você tem que tomar cuidado. Quando sua mãe, seu pai, alguém fala pra você tomar cuidado, é melhor você escutar. Porque as minhas falcione abraçam o querer do seu mal. Então, prestem bem atenção em seus amigos e vejam se eles são realmente seus amigos ou são apenas colegas que querem o seu mal. Fica aí o recadinho. Espero que vocês tenham gostado dessa novelinha. A gente me disse pra todos vocês. Até os próximos vídeos. E deixe seu like no vídeo. E compartilhe.